Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal porque como vocês já devem ter visto no título do vídeo, nós vamos adquirir um filhotinho A gente já vai adiantando pra vocês que ela é fêmea, então a gente não vai falar a raça dela aqui neste vídeo porque vai ter vlog aqui no canal no dia que a gente for ir buscar ela Se vocês quiserem saber a raça dela, vocês vão ter que assistir o vlog Esse vlog provavelmente vai sair uma semana depois desse vídeo, ou seja, semana que vem Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa seu like se você gostar desse tipo de vídeo Aproveita e já segue a gente lá no nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês E ative o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo aqui no canal pra vocês Então bora lá pro vídeo E é isso, e no vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês como que foi a nossa experiência pra poder fazer nosso enxoval desse nosso petzinho que a gente resolveu adquirir A gente pesquisou especificamente sobre essa raça do nosso pet e a gente queria compartilhar com vocês o que a gente comprou e quais foram os valores também porque às vezes muita gente daí, de vocês que tá assistindo, a gente quer adquirir um animoso de estimação e não tem ideia por onde começar, não tem ideia de valores Então vamos lá, acompanha a gente nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar Então vamos lá, a gente vai começar esse vídeo mostrando a parte de higiene, a parte de banho que a gente resolveu comprar pra ela Inclusive a gente teve a ajuda de uma amiga nossa que ela faz veterinária Então consulte o veterinário de vocês, porque a gente consultou a nossa A gente comprou esse shampoo, que é da Johnson's Baby Pra lavar mais a parte da cabeça, né, dos olhos Porque caso caia nos olhos, que a gente espera que não aconteça Mas se acontecer a gente sabe que não vai herder Esse shampoo aqui a gente comprou no mercado mesmo, no mercado qualquer Foi acho que uns 15, 16 reais esse daqui Próximo item da nossa compra foi uma rasqueadeira Porque dependendo do tipo de pet que você tiver Se tiver muito pelo, o ideal é você escovar pelo menos uma vez por dia Pra manter aquela pelagem bonita Inclusive essa daqui foi bem baratinha, ela foi 9,90 E não compensa você investir caro numa rasqueadeira Porque conforme o tempo você for penteando o seu pet Ela vai ficar toda arregaçada e você vai ter que comprar outra Então começando com uma pequenininha assim Eu acho que é o certo e que tá de bom tamanho A gente comprou também esses lencinhos umedecidos Pra você ajudar na higienização do seu cachorrinho ou cachorrinha, né É sempre bom quando for sair pra levar pra passear Você passa o lencinho umedecido pra poder limpar um pouco, limpar as patinhas Ou quando ela ou ele for fazer suas necessidades, né, você ajuda ali, né Eu não vou lembrar agora 10 reais mais ou menos Eu acho que foi por aí Inclusive esse daqui ele não agride a pele do seu pet E ele hidrata Então é sempre bom A gente comprou esses sabonetes extremamente baratos, tá A gente daqui se encontra em qualquer supermercado Sabonete neutro, tá A gente pegou esse da Dove Mas é neutro a ideia que é ajudar na limpeza Na hora do banho, então Ele hidrata a pele também Exato Então dá pra ajudar também, né Junto com o shampoo Esse daqui ele custou em média de uns dois e pouquinho Quase 3 reais Cada sabonete Próximo item da nossa lista que é muito importante A gente comprou uma toalha, né Porque a gente tem em mente que a gente vai dar banho nela em casa Então é sempre bom ter uma toalha Essa daqui é grande Eu comprei uma toalha de adulto mesmo Rosa, óbvio que todo o que a gente vai botar dela é rosa E essa toalha eu paguei 10 reais Foi tipo, muito baratinho E é de um tecido muito bom No começo a gente quer adestrar ela no jornal Se a gente vê que tá dando alguma alergia Ou se ela não se adaptar Aí em segundo plano Em segundo caso A gente vai optar pelo tapetinho higiênico Mas Mas A gente comprou A gente comprou um pallet Exatamente Esse aqui ele custou 51,90 Mas ele é bem grande Olha o tamanho disso E ele é muito montagioso Porque ele abre Ele tá lacrado Mas ele abre aqui assim, ó Você coloca aqui dentro do jornal Ou o tapetinho E fecha Mas a ideia é que Toda vez que ele for fazer as necessidades aqui O xixi Ele passa reto E entra no jornal Ou no tapetinho, né Pra poder absorver E ele não suja a patinha Ainda mais com pelos Então isso é muito útil Principalmente pra cachorros com ganho de pelagem, né Então Fica aí a dica E é bom ensinar também Desde novinho Porque Se ele acostumar a fazer as necessidades dele aqui Ele vai fazer só aqui Ele não vai fazer em outro lugar Então isso daqui É muito útil Agora não dá pra você ter um cachorrinho Sem alimentá-lo, né Comedoros e bebedouros Sim Esse daqui foi em média de 25 reais cada um É, 24 e pouco Não foi caro Mas também não foi barato Por dentro Ele é de alumínio O que é indicado pros pets E por fora Aqui ele é de cerâmica Ele é bem pesado E é rosa Outra dica Se você quer ter mesmo um animalzinho de estimação Então prepara o seu bolso Porque não é barato Não é barato Mas vamos que vamos É... Agora A gente já passou da parte principal O essencial Que é a higienização Claro, tem o alimento Tem O alimento a gente vai comprar depois Vai escolher quais serão as marcas Mas agora a gente partiu pra outro quesito Inclusive a gente acabou comprando Entre como o último item de higiene Que a gente comprou Esse aqui ele é um educador sanitário Ou seja Você vai usar isso daqui Vai colocar um jornal ou tapete sanitário aqui dentro Vai colocar umas três gotinhas E automaticamente ela ou ele já vai sentir o cheiro E já vai saber que o lugar certo de fazer as necessidades É aqui em cima A gente não sabe se funciona A gente vai testar É o que dizem Arredondamos para 10 reais Esse negocinho aqui Se funcionar A gente conta pra vocês Se não... Agora a gente vai pra parte de mimos Como a gente é um casal frescurente A gente quer mimar muito a nossa bebezinha A gente comprou Esse pote rosa Pra gente pôr o que? A ração da nossa bebezinha aqui dentro Esse pote foi 12 reais Foi 12 reais Não achei caro Por ser um pote grande 12 reais Tem um medidor né A gente sabe que o filhote geralmente ele pega meia xícara Aí depois vai aumentando uma xícara Uma xícara e meia E assim por diante Então é bom você sempre ter um medidor aqui junto Isso aqui quanto ele custou? Isso aqui? Ele custou isso aqui foi em torno de 6 reais né? É 6 reais E o legal é que ó Aqui ele já vem marcado Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele já vem escrito aqui ó Meia xícara Então você já sabe O tanto de ração que você tem que colocar pro seu filhote E Um item muito importante Né? Do enxoval É Você ter brinquedinhos pra ele E não se sentir solitário Ainda mais os que fazem barulho Tipo Esse ursinho Ou Essa bolinha É que ela tem aqui em cima Aí A gente tinha comprado esses dois Esse ursinho ele foi R$24,90 Essa bolinha aqui custou R$16,50 E na parte daqueles brinquedos um pouco mais durinhos A gente comprou essa bolinha aqui Que a gente comprou no mercado também Foi menos de 10 reais aí Vamos arredondar pra 5 Eu acho que foi Foi menos de 10 reais Esse daqui eu não lembro Lembrando que a gente Pesquisou na internet Algumas dessas coisas Pra poder comprar Poder saber se vale a pena Comprar na internet ou não Pra gente acabou compensando mais Comprar tudo Fisicamente Até porque a gente Acho que não tem sensação melhor De que você ir lá Fazer enxoval Escolher Ficar naquela ansiedade Então assim No nosso caso Acabou compensando mais Fisicamente né E comprar na loja física Então o próximo item Da nossa lista A gente adiantou um pouquinho Quando a gente começar A levar A cachorrinha pra passear A gente já sabe Que vai ter que limpar Então Isso daqui Imagina que não deva faltar O que que é isso aqui Isso daqui parece Que é um container Que você coloca É uma porta Uma porta sacola coletora E aqui são sacolas coletoras Que a gente vai colocar Aqui dentro E você só puxa assim Vai ficar uma parte pra fora Aqui você só puxa Aqui ó Aqui E pega do chão Isso aqui custou Acho que 10 reais 10 reais Daqui foi 15 É Por aí A gente comprou Quase tudo Mas não tudo ainda Ainda faltam Algumas coisinhas Pra ela Então Provavelmente A gente vai comprar Então Vamos pro próximo item É um mínimo Esse item A gente comprou Esse lacinho aqui Ai gente Que bonitinho Isso daqui foi 4,90 Achei muito fofo E rosa Óbvio E a gente comprou Esses elastiquinhos Pra quando ela tiver Com a pelagem dela Bem grande Pra não ficar atrapalhando A visão dela Então a gente comprou Esses frufrozinhos De elástico Isso aqui foi 4,50 E é rosa Vamos lá Pro próximo item Que já tá acabando Tá acabando já A gente comprou Uma cobertinha De fibra É de fibra né De fibra Microfibra De microfibra Rosinha de coração Gente Esse negócio É um tecido tão gostoso Hum Olha só apaixonada Esse tecido Pustou caro Não é barato Tematório A gente pagou 50 reais Mas Ai gente É um charme Um charme Foi 50 reais Bem pago Deixou o principal Por último Que é a caminha dela Depois de pesquisar Em vários lugares A gente bateu o olho Se apaixonou E falou É essa daqui Então Essa daqui Ela é a caminha Da nossa Bebezinha Ela vem com Travesseirinho Ela é toda rosa Bebe Com Essas bolinhas É preto É preto né Preto e rosa Ai gente Tô sério né Um amor Ai aqui na parte de baixo Ela é rosa também E o valor dela Foi um pouquinho salgado Mas a gente Quis investir Porque Né A gente pagou 142,90 Deixei o preço aqui Se eu não vou poder gravar esse vídeo Vou mostrar pra vocês Inclusive tá aqui Tá aí Parece um salgadinho Salgadinho Mas valeu a pena Valeu reais 400 reais Só de enxoval Óbvio que Isso não é porque a gente pagou 400 reais no nosso enxoval Que vocês vão pagar 400 reais no enxoval De vocês também Não Não é isso Pode ser pouco Ou pode ser mais Sim Se vocês pesquisarem Bastante Vocês acham Muita coisa Por preço muito mais em conta Tudo isso foi aqui Na nossa cidade Né No caso Se você gostou desse vídeo Dá aquele like Lá que ajuda muito A gente Se inscreve no canal Mais uma vez E lembre A próxima Próxima semana Vai ter um outro vídeo Agora Da gente buscando Nossa querida Cachorrinha Inclusive Como que vai ser o nome dela Easy Easy vai ser o nome Delas cachorrinhas A gente já falou tudo A gente só não falou a raça Né Então pra vocês acompanharem Quiserem saber a raça dela Semana que vem Vai ter vlog Com ela aqui Mostrando tudo pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau